Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Muitos amigos devem acompanhar os seriados Chaves, Chapolin, A Turma do Chaves, ou como é conhecido, Chesperito. Muitos devem acompanhar, muitos devem ser fãs destes seriados. Eu já gravei aqui um vídeo falando as características católicas presentes em vários episódios do Chaves. Eu cheguei a falar, mas desta vez eu trago más notícias, más notícias a respeito destes três seriados. Chaves, Chapolin e A Turma do Chaves. Fiquei sabendo que estes seriados, produzidos pelo gênio Roberto Gomes Bolanhos, Chesperito, Chaves, não serão mais exibidos na TV e não estarão mais disponíveis na plataforma On Demand. a partir deste sábado, dia 1º de agosto. Por que? Você deve estar se perguntando. Por que? Por que? Por que? É. A Televisa, que é dona do direito de exibição e é distribuidora do conteúdo, não entrou em acordo com o grupo Chesperito, dono dos roteiros e dono dos personagens, das marcas dos personagens, enfim. Esse grupo Chesperito tem como proprietário a família do Roberto Gomes Bolanhos. é uma espécie de uma empresa que é feita para administrar os direitos de imagem e bem como a obra intelectual do Roberto Gomes Bolanhos, o Chesperito. E assim, o seriado Chaves, gente, aqui no Brasil, passa há mais de 35 anos. Antes de eu nascer, já passava Chaves. Antes de muitos que me assistem aqui nascerem, já passava Chaves. nos países da América Latina também, nos países de Abla Espanha, nos nossos vizinhos, aqui na Espanha também, passou muito tempo. Em Portugal chegou a passar um breve período e lá é conhecido como Xavier. E nos países que Abla Espanha é conhecido como El Chavo del Ocho. Oito, por causa do canal oito da Televisa. É até interessante essa brincadeira que Bolanhos fazia com oito, porque ele falava que ele morava na casa oito da Vila Chaves. Mas não, é por causa do canal oito. Ou seja, morava na casa oito porque o Chaves, no caso, morava naquele canal. Como ele sempre falava, no mesmo horário, no mesmo canal. até fiquei sabendo disso daí através de fãs de pessoas assim que estudaram muito esse seriado que tem traços católicos. gente, eu já cheguei a falar aqui várias vezes, várias vezes. Mas parece que estão tentando negociar. O filho do Roberto Gomes Bolanhos e a Televisa estão tentando negociar. Mas o SBT que exibe aqui no Brasil, na TV aberta, já foi avisado há três meses que no dia 31 de julho a exibição seria a última. Seria a última porque no dia primeiro já vencia o contrato com o grupo Chesperito. A Televisa parece que já havia avisado todas as emissoras que passam os seriados do Chesperito já faz algum tempo que eles avisaram. Não é de uma hora pra outra isso daí, não. Há muito tempo que eles estão tentando negociar. E aqui no Brasil sempre foi exibido pelo SBT. Outros canais da TV por assinatura tentaram exibir recentemente. O canal de TV por assinatura da Globo também tentou exibir. E olha só, e já saiu do catálogo do Amazon Prime também os seriados do Boanius. Só ficou o desenho do Chaves. Creio que logo, logo também vai sair. Mas o Amazon Prime já passou a faca. Inclusive eu tentei procurar na televisão na Smart TV tentei procurar nos outros dispositivos e já passaram a faca. No dia 31 já passaram a faca. Não esperaram nem a meia-noite. Tiraram do catálogo. Ou seja, se você quiser assistir o Chaves pela última vez no Amazon Prime, não vai ter. Não vai ter porque já passaram a faca. Já passaram. Já tiraram. Chaves é um seriado muito simples com humor simpático, pastelão, que faz desde criancinhas até idosos darem muitas risadas. É um seriado simples com elementos católicos, como eu falei. Cheguei a gravar um vídeo falando sobre isso, sobre o catolicismo dentro dos episódios escritos por Roberto Gomes Bolanhos, Chesperito. O Chaves, quando foi se confessar com o padre, quando foi injustamente acusado de ser o ladrão da vila, mas era o senhor furtado, depois acabou vendo o testemunho do menino que o padre pediu para rezar para que o ladrão se arrependesse que se ele não fez nada, se Chaves não fez nada, deveria voltar para a vila cabecerguida. Isso daí é uma lição muito interessante, muito interessante. E daí o senhor furtado ao ver o menino assim triste, vai lá e devolve todos os pertences da vila. Realmente se arrepende. Muitas vezes, maioria das vezes, isso não acontece na vida real. Mas deixe uma lição aqui. Também a festa de reis, ajuda a Cruz Vermelha, uma entidade católica, com um cofrinho, ajudar a Cruz Vermelha, ou dinheiro para a festa de reis, festa de reis, uma festa católica, muito conhecida, todos os países católicos, inclusive do seriado é passado, produzido, exibido no México, sucesso de audiência, o Brasil também, sucesso de audiência por mais de 30 anos, os países católicos aqui, toda a América Latina, os países de Abra e Espanha, na Espanha, onde era exibido pela TV2, da televisão espanhola, em Portugal também foi exibido, já faz algum tempo, como nome de Xavier, com X, todo mundo conhecia a festa de reis, inclusive, na época do seriado, na época que o seriado fazia sucesso, que na época ainda se guardava alguma coisa, se guardava no respeito pelas datas católicas, década de 70, ainda se tinha secularização, mas a secularização não estava tão forte que nem nós temos hoje. E na época quando o seriado foi produzido, ainda as pessoas conheciam festejo. Hoje, no mundo moderno, anticatólico, foram sendo apagados os festejos ou sendo secularizados, como no caso dos festejos juninos aqui no Brasil, a gente está vendo essa patifaria que estão fazendo com as festas juninas, falando que é festa da colheita, é festa de não sei do que, ou só colocam com um arraia e não falam nada, só interessa só as guloseimas, a homenagem que se deve fazer aos santos não se interessa mais, é fruto da secularização, gente, da secularização. Um outro exemplo dentro do seriado Chaves, a festa da boa vizinhança, mostrando o compadrio da vila, se reunindo para fazer uma festa, um festival de talentos, lições de caridade, de ser madruga, um homem pobre com Chaves que era mais pobre ainda, lições de caridade, ou de Dona Florinda que tinha, vamos dizer assim, uma certa disposição financeira juntamente com Chaves ajudando ele, dando uma, um ganha-pão a ele em seu restaurante, né, ou seu barriga também ajudando Chaves, mas levando uma pancada, sempre, a vila do Chaves é um pequeno ambiente de sociedade de compadrio, é, é um exemplo aqui, lá de compadrio, é, com todas as brigas que venham ter, é, a mais conhecida de ser madruga com Dona Florinda, seu barriga cobrando aluguel de ser madruga, é, e assim, insistente cobrando, é, mas assim, senhor, seu madruga nunca disse que não ia pagar o aluguel, e sempre admitiu que aquela casa era do seu barriga, é, ele nunca, no caso, ocupou ou invadiu aquela casa, é, caso ele estava lá, é, e sempre falava que ia pagar o aluguel, é, até uma, uma brincadeira que era feita, é, as crianças também brincando, chiquinha, chiquitita, conhecida dos países de habla hispânia também, chiquitita, é, quico, el quico, quiquito, é, também conhecido, chavo, chaves, brincando, brigando, junto com nhonho, é, é um ambiente interessante, é, recentemente, um ator falecido, dona Clotilde, também, é, era, bruxa do 71, e quem nunca apelidou um colega de classe do colégio com o nome de um personagem do Chaves, é, eu tinha meu apelido também, todo mundo tinha apelido, é, e eu vou dizer uma coisa, esse impasse entre a Televisa que é dona do direito de produção e de exibição, junto com um grupo do Chesperito, dono do roteiro, dono dos personagens, é de legitimidade, que é um, é uma obra de direito autoral, uma obra intelectual, é, é claro, se tem um direito em cima disso, é, a família tem que ter um direito, como foi deixado, certeza em testamento, em etc, etc, dentro de uma, de uma sociedade, até, às vezes, até do próprio, do próprio, da própria vontade, do Roberto Gomes e Bolânios, enquanto era vivo, é, para deixar um ganha-pão, sustento para a sua família, né, mas, assim, não entrar em acordo, é uma coisa triste, sabe, pois, o acordo, sabemos que cada parte precisa ceder um pouco, né, e muitas vezes, uma das partes não cede, às vezes, as duas não cedem, às vezes, as duas já estão esgotadas, é, e aí vai ficar complicado, porque, os direitos de distribuição, ou seja, vou colocar aqui, né, as fitas, né, são da Televisa, eles que gravaram, produziram, tiveram curso para fazer, como eu falei, é uma sociedade, envia Televisa, e a família do Bolânios, do Chesperito, o grupo Chesperito, e os direitos autorais, a questão de roteiro, de personagens, em cima, direitos autorais em cima do roteiro, é da família do Roberto Gomes Bolânios. Então, se os dois não entrarem em um acordo, vai ser muito difícil, né, a existência do Chaves na televisão. Máximo que você vai ter, é o seriado, no caso, sendo um pado, em alguma plataforma, aí, de vídeo, ou no YouTube, depois, com certeza, vão recorrer e vão retirar, né, aquela questão do direito autoral, né, e, enfim, claro, outras formas, aí, que tenham de se compartilhar, mas, para o público, em geral, não vai mais existir. Imaginem, se eles não entrarem em um acordo, creio que vão entrar em um acordo, sim, dizemos que entrem em um acordo, mas, é, creio que, será algo muito triste, inclusive, para a obra do Roberto Gomes Bolânios, vai ser uma coisa muito triste, inclusive, para a família dele, que vive, inclusive, disso daí, que tem o seu ganha-pão em cima disso, a própria Televisa, também, que deve ter contratos com outras emissoras, para exibir, o Chaves, o Chapolin, a turma do Chaves, né, enfim, pois engavetar isso, é até injusto com os fãs, com pessoas que acompanham o Chaves, o Chapolin, todos os personagens do Bolânios, do Dr. Chapatinho, do Xaveco, Pancada Bonaparte, o Chaparrão Bonaparte, como eu falei, como se fala nos países de Abra Hispânia, tem um personagem com um nome diferente do outro, aqui no Brasil e em outros locais, seria algo triste mesmo, algo triste, engavetar isso aí seria muito triste, os seriados do Chesperito, mesmo você vendo eles várias vezes, várias e várias vezes, o mesmo episódio, inclusive, você ri, porque é simples, porque é coisa simples, aquilo lá se tem uma arte, se tem uma arte, então, vai ser algo muito triste, se a Televisa e o grupo Chesperito não chegarem a um acordo, porque um depende do outro também, se os dois não chegarem a um acordo, só se o grupo Chesperito tiver como resgatar essas fitas, esse direito de exibição da Televisa, e passar para outro, não se sabe como está isso daí também, não se sabe, mas enfim, é triste para os fãs dos seriados, do El Chavo del Ocho, do Chapolin, do Chesperito, muito triste, muito triste, mas enfim, vamos torcer para que dê certo, que os seriados possam retornar na Amazon Prime, no SBT, nos outros canais de televisão, você está me assistindo de algum país aqui, que é a Abra Espanha, deve exibir também no seu país, na Argentina, no México, no México, claro, a Televisa exibe, através do canal de Elas Estrelhas, na Bolívia deve exibir, no Chile, na Espanha também, Portugal deveria exibir, voltar a exibir, é uma pena que em Portugal, parece que não exibem mais, triste, mas enfim, deixa seu like, se inscreve no canal, siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico, no Instagram, arroba Observatório Católico, no Telegram, t.me barra Observatório Católico, é o nosso grupo de mensagem, no Telegram, segue a gente lá, fique por dentro, dos vídeos que nós postarmos por aqui, tá bom? Te aguardo no Telegram, tá bom? Pessoal, vamos no Telegram, um abraço, salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, reze bastante, até breve.